Música Especialista em finanças pessoais com mais de 20 anos prestando consultoria para famílias, ele é o que podemos chamar de uma autoridade capaz de ajudar os leitores a organizar suas vidas financeiras. Este assunto pode afugentar muitas pessoas, se tratado com muitas contas, índices e toda uma parafernália de matemáticos. Afinal, o que todos queremos é entender o mínimo do jogo onde o nosso dinheiro pode render mais e evitar que ele seja desperdiçado. E como ter as duas coisas num livro? Praticidade e resultados. Em 12 meses para enriquecer, o autor elabora um plano de virada rumo à independência financeira, a um mundo onde cada um pode deixar de ser refém de imprevistos, dívidas, juros e circunstâncias. O leitor pode fazer uso de todo o conteúdo ou apenas da parte que lhe interessa, e mesmo sem utilizar todas as ferramentas que o autor oferece, terá aprendido princípios que irão levá-lo a um novo patamar no aproveitamento de seus recursos financeiros. O que ele propõe não é um conjunto de teorias, mas um plano incrivelmente prático que você começa a executar imediatamente. São princípios simples, capazes de mudar radicalmente o curso das finanças de uma família, que inclui tanto quem queira sair de um histórico de dívidas, ou quem está em uma situação muito confortável e deseja aprender a tirar melhor proveito dela e multiplicar a renda mensal. O livro traz um CD com planilhas para o leitor praticar. Título 12 meses para enriquecer o plano da virada. Autor Marcos Silvestre. Editora Leia. 304 páginas. 2010. Sumidas. Digitação. clay. Cloud Sur. Meta. Cord. Quero diferenciar. Machado. Convido. Cleve. Que Extremamente. Concreg. Númer. Meta. Emel. Isto. De. Festa. Apenas foi. De. Mauret. De. Up.